Tá bom. Eu me enfei dentro do banheiro, velho. Sei nem pra que lado que eu vou agora. Ah, tô aqui. Olha, parece que eles estão se abraçando. Tá bem, tá bem. Ah! Olha na minha live, olha aí, olha aí. Já bate um print, bate um print. Ai, Lini.